Olá moçada, tudo bem com vocês? Olha só o que a Pro trouxe para vocês darem uma olhadinha. É, já deu fome aí nesse lado aí? Porque aqui ó, tá me dando uma fome que a gente tem aqui um franguicho bem esperto que depois vai servir de almoço. Então olha só, a gente comentou que a estrutura corporal das aves, ela é bem diversificada, temos aves de tamanhos variados, mas que elas apresentam um esqueleto que ele é delicado, que ele é mais leve, porque as aves precisam voar, na verdade, e para isso elas têm que ter aquelas adaptações que a gente conversou lá na aula 1 sobre aves. Nós falamos que com relação ao revestimento corporal, as aves elas apresentam o corpíteo revestido por penas, embora que já não tenha mais penas, mas a gente consegue visualizar, a Pro vai trazer bem pertinho para vocês, aqui os folículos, onde vão se desenvolver as penas. Assim como a gente tem no nosso corpo o folículo piloso, as aves também tem o folículo onde vai sair as penas, belezinha? Então aqui a gente tem o tegumento, a pele da ave, como a gente falou, ela é uma pele fina e ela é pouco enervada. Falamos também que ela apresenta fixação frouxa em relação à musculatura, então são poucos pontos que vão estar presos à musculatura, então a gente consegue levantar facilmente a pele da ave. E olha que baita musculatura peitoral que essa ave tem, gente! É bem desenvolvido mesmo, né? Nós falamos também que as aves elas não apresentam glândulas aqui no tegumento, com exceção de uma que seria aquela glândula uropigiana, que a gente comentou que ela fica aqui na base da cauda. Então se vocês olharem aqui, deixa para eu tentar levantar um pouquinho, então a ave ela vai com seu bico trazer a cabeça aqui atrás e com o bico ela vai passar na secreção oleosa que essa glândula ela vai secretar. E lembrando que essa secreção ela é bem bacana porque vai lubrificar e ela vai impermeabilizar as penas da ave. Joinha, galera? Então olhando aqui, nós temos a cabeça, então cabecinha da ave, né? A crista, aqui vamos dar uma abertura, o olho da ave, lembrando que quando a gente falou sobre o sistema sensorial, elas não tem um olfato nem um paladar que é bem desenvolvido, em compensação, uma supervisão e olha ali o conduto auditivo, uma super audição. Aqui é o bico, o bico córneo, lembrando que a gente tem uma grande variedade de bicos de acordo com a alimentação da ave. Aqui a parte de cima foi tirada, mas ainda dá para a gente ver aqui a narina, então a narina ela fica bem acima, bem em cima do bico. Abrindo, abrimos aqui a boca e a gente consegue visualizar a língua. Então a língua, ela é pequena, ela é ponte aguda, ela é cornificada e ela não é extensível. Então ela não consegue fazer um com a língua, ela não é extensível, belezinha? Se a gente pudesse visualizar lá para baixo, ela vai seguir na faringe e iria lá esôfago, e ir no esôfago de aquela dilatação, o papo, que serve para umedecer temporariamente o alimento, segue no estômago lá o proventrículo, que é o estômago químico, onde vai secretar as enzimas, o suco digestivo, continua na outra parte do estômago, que é a moela, é essa daqui, então quem gosta de comer aquela moelinha esperta, lembrar que é o estômago mecânico. Então esse daqui, já que a ave, ela não tem dente, ó, no dente, não tem essa estrutura que na gente serve para mastigar, para tricoturar, mas aqui na moela, como tem essa musculatura bem espessa, né, bem forte, quando contrai essa musculatura, acaba triturando, então funciona como se fosse o nosso dentinho, então olha aí, bem musculoso mesmo, fazendo o seu papel na hora de triturar o alimento. Voltando aqui para a nossa ave, então ela apresenta um andar bípede, ela vai andar com essas patas posteriores, porque os membros anteriores, eles são modificados em asas, então olha aqui, a asa da ave. Olhando aqui para o membro posterior, então ele vai ser formado por essa parte aqui, que é a coxa e essa partezinha aqui que é a perna, então dá para perceber que ele tem uma estrutura óssea bem desenvolvida e uma musculatura também bem desenvolvida, permitindo que ela consiga fazer os seus vários movimentos. Então, quando a gente vai no açougue, o que eles chamam de sobrecoxa e coxa, na verdade, na biologia, na anatomia, vai ser a coxa e aqui vai ser a perna. Mais embaixo, aqui na perna, a gente vai ter uma série de tendões e aqui na pata, nós vamos ter aqui, ela sendo revestida por escamas, então a gente comentou que a pata, ela vai ser formada por quatro dígitos, três dígitos, que vão ficar aqui na frente, a gente chama de cranial, e o dígito que vai ficar voltado para trás, a gente chama de caudal. Aqui nós temos as unhas da ave, lembrando que a unha, ela vai variar de acordo com a sua função, assim como as patas, elas vão ser adaptadas de acordo com o ambiente, de acordo com a forma como elas vão viver. O esqueleto, como a gente já falou, ele é delicado, ele é leve, e aqui nós temos o externo, que ele é modificado numa quilha ou carena, e é justamente aqui que vão se ligar os músculos peitorais bem desenvolvidos, que são utilizados para o voo. Aqui em cima acabou quebrando, mas a gente tinha aquele ossinho que a Pro falou, que é o osso da sorte, a fúrcula. A fúrcula seria essa clavícula, tinha outra aqui, né, que estariam unidas. Então aqui a gente percebe que é realmente bem delicado o osso da ave. Aqui nós temos a cintura pélvica, então a gente consegue perceber que ela tem uma grande abertura, justamente para que a ave consiga colocar, consiga passar os ovos por essa abertura. Com relação ao sistema digestório, então essa ave aqui acabou vindo com alguns miúdos, dá para a gente verificar aqui a presença do fígado, uma glândula bem importante que auxilia na gestão. Então ela vai liberar substâncias importantes na digestão. E olha aí moçada, olha aqui tudo, o pulmão da ave e aqui os sacos aéreos. Lembra que a gente comentou que os sacos aéreos, ele faz parte do sistema respiratório, mas não é aqui que acontecem as trocas gasosas. Ela vai acontecer no interior dos pulmões, em estruturas chamadas de parabrônquios. Então lembrando que aqui esses sacos aéreos, então dá para a gente visualizar aqui, deixa eu tentar levantar para vocês visualizarem, um saquinho aqui, olha só. Então esses sacos aéreos, eles são bem importantes, além de melhorar a ventilação pulmonar, eles auxiliam também na redução da densidade do corpo da ave e também na refrigeração. É o que há, é tudo de bom para a ave. Aqui nós temos, opa, tá? Tá pulando aqui. Aqui nós temos o coração da ave. Então o coração, ele faz parte do sistema circulatório. Lembrando que esse sistema circulatório, ele vai ser fechado, já que o sangue vai circular no interior de vasos sanguíneos. Ele é completo, porque não acontecem ali misturas de sangue arterial ou oxigenado com o venoso, que é aquele rico em dióxido de carbono. E ele é duplo. Então a circulação dupla, por quê? Vai passar sangue duas vezes pelo coração. Então a gente tem aqui o coração, que ele apresenta quatro câmaras, dois átrios e dois ventrículos. Temos então o átrio direito, o átrio esquerdo, o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Olhando aqui dá para ver... Olhando aqui dá para ver um vaso sanguíneo. E se eu abrir o coração, a gente vai perceber que aqui embaixo, onde é o ventrículo, a parede ela é bem musculosa e precisa, né moçada? Porque aqui vai fazer aquela super mega contração, a sístole, que vai impulsionar o sangue. Seja para o pulmão, para fazer a oxigenação, seja para o corpo, a partir do ventrículo esquerdo, que contrai e vai levar o sangue oxigenado para todo o corpíteo da água. Beleza? Ah, e a Prô pegou e conseguiu cortar o osso, para vocês verem que, olha só, o osso ele é oco. Realmente ele é um osso pneumático, o que ajuda a reduzir e muito a massa corporal da ave. A Prô tirou aqui da perninha, da pata da ave e dá para a gente visualizar aqui bem certinho, olha a quantidade de tendões. Então, esses branquinhos aqui são tendões que estão na pata da ave. Belezinha? Joinha? E chegamos ao fim. Por hoje é só, porque agora a Prô vai pegar em baita desse frango para fazer aquele perninho assado. Belezinha? Tchau, tchau, até a próxima. Tchau.